Ai, 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 que me não bebeu Esse é o GGGF, barulha nos quatro cantos Eduardo Mendes Eu gosto muito Ai, 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 que me não bebeu Como tá, como tô naquilo Ai, 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 que me não bebeu Como tá, como tô naquilo Ai, 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 que me não bebeu Como tá, como tô naquilo Tuna Che, Tuna Che Tuna Che, Tuna Che Esse é o DJ que vi barulhando os quatro cantos Eduardo Mendes, eu gosto disso Foda chica, foda chica, foda chica Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que mina a bebe sa muu Tão voltando Tu, 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 tu Ai, 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 ai Que mina a bebe sa muu Tão voltando Ai, 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 que mina bebeça um mudado